Nossa delícia me chama no olhar Ou faz um sinalzinho pra dizer Que também quer me namorar Chega pra cá no sucesso, morro dos caqueteiros Sinalzinho pra você Tô sabendo que você Tá chegando no pedaço Cheia de desejos Se te pego eu te amasso No seu jingado me alucina e faz tremer Que ganho de mansinho Vem pra cá você vai ver Nossa delícia tô querendo você Sussurra em meu ouvido Provoca o meu querer Nossa delícia me chama no olhar Ou faz um sinalzinho pra dizer Que também quer me namorar Vem pra essa pegada gostosa você também Tô sabendo que você Tá chegando no pedaço Cheia de desejos Se te pego eu te amasso O seu jingado me alucina e faz tremer Te ganho de mansinho Vem pra cá você vai ver Nossa delícia tô querendo você Sussurra em meu ouvido Nossa delícia me chama no olhar O seu jingado Ou faz um sinalzinho pra dizer que também quer Nossa delícia tô querendo você Sussurra em meu ouvido Sussurra em meu ouvido Sussurra em meu ouvido Provoca o meu querer Nossa delícia me chama no olhar Ou faz um sinalzinho pra dizer que também quer Ou faz um sinalzinho pra dizer que também quer Ou faz um sinalzinho pra dizer que também quer me namorar Ou faz um sinalzinho pra dizer que também quer me namorar Ou faz um sinalzinho pra dizer que também quer me namorar Quem gostou dá um grito